Música 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 O cara tá usando o telefone pra ficar tirando o selfie pra apertar o zero. Os cara tá usando o telefone pra ficar desacomiado de cabelo amizouro. O irmão que tá sonhando com o dinheiro, pro telefone tá dando uma localização a revelando que alguém. Tá treinando o trono, então presta atenção. O que é isso? O que é isso? É muitas furtidas e muita cabelo amouro. Muitas furtidas eu falei, eu pedi, eu falei pra você. É o que é isso? 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 Só cores e valores Quem não quer ver a nossa porta, acabou? É bom dia Ele afundou o cartão e sempre já soube Foi um rosto persuado, filhado e brilho Depois de jantar, assim, assim Pronto, papi, vim, antigo, carinho Né韓ou, meiai, vim, antigo de francês Coronavirus Com a candida afundou o cartão e sempre já Dizia qu delta vibe E o que eu quero é? E o que eu quero é? Você me estremura, inspira Pira muito ativo só Só mais venta sobre cima A gente vai ver melhor Que encher o que eu quero é só Viva da mão Uma vaga floresta A força do circo O que vocês vão fazer? Um plano Vista até chocê Certo no trás Olha o que eu quero é pra cá De caber Tenta no vento A cem Tenta no vento A cem A cem A cem A cem A cem O que eu vou? É É Pra cem É Na Corta A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Mantenha-se viva! Mantenha-se viva! Mantenha-se viva! Mantenha-se viva! Conheci um país, eu conheço uma história De Jesus, de nossa carne, de diálogo, destino e recargo No mundo contrário, a pessoa principal Ao contrário, se calo, se viva, se traga Se não foi o passado, eu não sei o que vai sair em casa